Olá, eu sou Vânia Guilce, aqui do Talk Nation, e eu estou aqui com o CEO da Dream, o João, que vai falar um pouquinho do projeto, né, João? Esse projeto incrível que vem, o slogan está aqui, Arquitetura de Sonhos. Como que é essa arquitetura? Bom, primeiro agradecer a todos os parceiros, a Abramos, o ANRPM, que está com a gente aqui nesse projeto, fazendo com muito carinho, muitas mãos aqui, para trazer para o público de Goiânia essa primeira experiência, e falar da Dream, o próprio nome já diz, né, o sonho sendo prototipado, construído, de uma maneira muito bonita, muito séria, a gente dando a escalabilidade que o sonho precisa. Então a gente se denomina como a primeira gestora de sonhos do mundo, a gente tem desde a parte musical, né, não temos nenhuma limitação, mas nós temos unidades de negócio, e uma delas é a musical, a gente tem dois artistas, a Isa Grilo, o Léo Pires, né, que está aí com bastante músicas aí em alta, e, bom, desde a musical até um gamer, um pintor, um jogador de futebol, a Dream está sempre ali apoiando os sonhos. O que mais que a Dream pode oferecer para quem se interessou? Como é que ela procura você? Como é que ela procura a equipe da Dream? Primeiro a gente está em São Paulo, né, baseado em São Paulo, mas a Dream, ela tem contatos através do site, as mídias sociais, e a gente brinca na empresa que a partir do nascimento da Dream não existe mais um sonho órfão, né, todo aquele sonho que se sente órfão pode nos procurar, a gente vai entender esse projeto com todo carinho, com toda empatia do mundo, e se fizer sentido para ambos, a gente com certeza vai apoiar e embarcar nessa jornada juntos. Aqui só mais para o pessoal entender, um artista que ele tem um sonho da carreira, ele tem talento, ele tem música, ele pode procurar a Dream? Eu acho que ele deve, né, a gente vai promover no começo do ano o nosso primeiro camp musical, e a gente está muito afim de conhecer outras culturas, trazer um pouco mais de Brasil, né, para dentro do nosso escritório, e aí independente do size do artista, se ele é grande, médio, pequeno, a gente quer que ele tenha a premissa de impactar o mundo, ele tem esse desejo, né, tem essa verdade, eu acho que aí é um bom fit para vir para a Dream. Gente, foi um prazer falar com o senhor da Dream, e vocês que se sentiram conectados e quer conectar seu sonho, procure a Dream. Muito obrigado, foi um prazer, pessoal, um prazer.